Será que estabelecimentos comerciais que utilizam a TV para atrair clientes devem pagar direito autoral ao ECAD? É o que a gente vê agora na reportagem de Vanessa Telles. Lugares de frequência coletiva como bares, hotéis e academias que utilizam tanto TV aberta como TV por assinatura devem pagar ao ECAD. Este advogado de uma clínica de estética em Brasília afirma que a empresa que ele representa não paga e que também nunca houve fiscalização. Na exploração por televisão a cabo, sinal de TV a cabo há uma cobrança inclusive majorada em relação a um sinal em residência para as empresas. Por isso nós nunca identificamos a necessidade de recolher essa taxa. O ECAD tem que criar uma campanha, divulgar essa obrigação para que os estabelecimentos não sofram o constrangimento de sofrer uma ação judicial em razão dessa cobrança. E mesmo os que já pagam, acham a cobrança indevida. Eu ficaria mais feliz em estar pagando se eu tivesse música ao vivo. A gente só usa a televisão aqui, aí mesmo assim tem que pagar a gente aceita porque não tem outra forma. Você não acha justo então pagar essa taxa? A televisão não, eu acho justo, eu acharia justo para a música ao vivo. O ECAD realiza a arrecadação e distribuição de direitos autorais decorrentes da execução pública de músicas nacionais e estrangeiras. Então por que pagar por programas de televisão? Quase toda obra audiovisual tem música envolvida. O início de um programa tem sempre uma vinheta. E isso é música. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou uma clínica pediátrica a pagar multa ao ECAD porque o estabelecimento utilizava os programas televisivos para beneficiar o atendimento aos clientes, mas não pagava o valor referente aos direitos autorais. A clínica alegou que como a empresa de TV já paga ao ECAD um percentual sobre as assinaturas, isso seria dupla cobrança. Tem um artigo na Lei 9.610, que é o artigo 31, que cita que as modalidades são independentes entre si. Então o pagamento por parte da TV incide para você utilizar na sua casa, não incide quando um bar utiliza as obras musicais e reproduz o programa de televisão para entretenimento dos seus clientes. Então são modalidades diferentes e tem pagamentos diferentes. A TV paga de uma forma, aquele barzinho que você citou paga de uma forma diferente. O relator no STJ, ministro Aldir Passarinho Júnior, ressaltou que a clínica desconhecia a lei e afastou a multa, que só pode ser aplicada quando é comprovada a má-fé, mas determinou que o estabelecimento, a partir de agora, deve pagar mensalmente a taxa do ECAD. Em apenas três casos, a cobrança não é devida. Quando a televisão é utilizada dentro de casa, na demonstração de CDs e DVDs em lojas e para fins didáticos. O direito autoral, normalmente, é uma consciência. A gente diz que todos aqueles que vão utilizar as obras musicais devem previamente obter licença para a sua utilização. As pessoas, às vezes, se esquecem que, ao mesmo tempo em que elas dizem ser usuárias, muitas vezes elas também são criadoras. E, de repente, no dia em que elas perceberem que, como criadoras, elas estão sendo lesadas por outros usuários, vão dizer, não, a lei é razoável.